Bom, gente, então, dando início ao nosso evento, vou começar me apresentando. Então, meu nome é Rafael Machado Madeira, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, aqui da PUC, e estou assumindo agora a coordenação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Democracia. E, na condição de coordenação de coordenador, então, me cabe dar início a essa sessão, gostaria de aproveitar esse momento para de público e agradecer ao apoio que a coordenação, aos outros membros da coordenação, têm me dado nesse processo de aprendizagem. Coordenação representada aqui na pessoa do professor Netamar, que foi coordenador até então. E também a mim cabe fazer essa abertura e passar a palavra ao professor Fabrício Pontim, que vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Então, nesse sentido, gostaria de aproveitar então para agradecer o Netamar, agradecer o Fabrício, que vai ser também o nosso webmaster, né, que é responsável pela nossa página na internet. E agradecer então ao professor Pedro Zubti, né, pela... Agradecer então à disponibilidade, né, de nos brindar então com a sua fala, com a sua avaliação sobre um dos temas que é mais contemporâneo, mais candente, né, e promete ainda, marcou o ano de 2013, né, e com certeza vai ser objeto da nossa atenção ao longo desse ano. Então, passo a palavra de imediato ao professor Fabrício e agradeço mais uma vez em nome do centro. Bom, não vou me alongar muito. Primeiro, agradecer ao professor Netamar pela abertura do espaço da aula dele de teoria crítica para a gente fazer essa apresentação. Agradecer muito ao professor Zubti. O professor Zubti tem informação, fez o doutorado dele na Inglaterra e nos Estados Unidos, na Boston University, fez o pós-doutorado no Centro de Estudos da Universidade de Harvard sobre essas questões de terrorismo, ele tem papers publicados na Terrorism and International Studies, tem um livro publicado sobre o assunto também, e é, acima de tudo, um grande conhecedor da música sertaneja universitária, também dos ritmos de funk cariocas, e agora ele está esperando pessoas... É um homem do mundo. É um match, realmente. E está esperando pessoas dispostas a introduzi-lo a essa grande tradição gaúcha, que é o vaneirão universitário. Então, depois da aula, pessoas interessadas em fazer uma observação participante com o professor Zubti na fronteira gaúcha, podem contratá-lo e ele está realmente interessado nesse assunto. Sem mais delongas, porque só avesso as formalidades. Professor Zubti. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu agradeço ao Fabrício, a sua diligência, a sua amizade. Ele é gramista, mas eu não vou usar isso contra ele. Eu gosto do Inter, e agora que perdi parte da audiência, eu vou continuar. Eu agradeço a oportunidade a Mário e ao professor Rafael, e é um prazer estar aqui. Eu, em 2012, em setembro de 2012, eu fiz parte de um workshop, um seminário na cidade da Pursala. É um grupo de pesquisa que é constituído por universitários, mas também legisladores de vários países, da Europa e dos Estados Unidos, que se reuniram para discutir o tema de... O tema era o terrorismo de lobos solitários e células autónomas. Era este o tema. E, amigo, me foi pedido para fazer um estudo sobre o movimento anarquista e o potencial de violência. E foi daí que surgiu o meu interesse, em 2012, sobre a tática dos black blogs e a sua filosofia. E longe estava eu de pensar que, pouco tempo depois, eu iria viver num país onde os black blogs passaram a ser comuns. E passaram a ser uma parte integrante das discussões em todo o lado. Foi o meu bem-vindo ao Brasil. Eu, aqui nesta auditória, vou falar dos black blogs, que é uma tática defensiva e ofensiva presente nas manifestações. Eu vou falar disso, mas eu vou falar também para além disso. Eu vou falar também de guerrilhas urbanas que partilham da mesma filosofia dos black blogs, mas que o Brasil ainda desconhece. E este não é um tema fácil de falar. Quer dizer, não é fácil de falar sobre este tema. Por vários motivos. Mas um deles, seguramente, é porque rapidamente se resvala para a politização. E para o arremesso ideológico. De um lado, acusa-se dos black blogs de fascismo. E rejeita-se a sua violência como destruidora da democracia. Do outro, fala-se em criminalização dos movimentos sociais e com a mesma intensidade rejeita-se a violência das autoridades como também destruidora da democracia. Democracia é uma espécie de mãe sagrada que a todos acolhe. Os filhos legítimos e os ilegítimos. E no meio da indignação democrática, muitas vezes as tentativas de compreender estes fenómenos são vistas ou como tentativas de legitimação ou como tentativas de diabolização. Eu prefiro agarrar-me à convicção que crítica com conhecimento é sempre o melhor caminho. E é com esse espírito que eu estou aqui hoje. O anarquismo. O anarquismo é uma... O anarquismo é uma forma alternativa de conceber as relações sociais entre as pessoas. E, nessa forma alternativa, essas relações não são definidas pela autoridade do Estado, da lei, da polícia, mas através de um acordo livre, não coercivo, entre os indivíduos. Esta definição vai ser reciclada e ela surge de uma forma ou de outra em livros, manifestos, coimentos, de todo o lado na internet. E os objetivos dos anarquistas são definidos desta forma. Substituir o Estado por uma autoridade, por uma cidade não autoritária, não hierárquica e não coerciva. E depois diz, baseada na associação livre, na autonomia, na ajuda mútua, na democracia direta. É este o seu ideal de cidade. E é esta a única forma de acabar com uma sociedade que, na visão anarquista, é uma sociedade baseada na dominação de uma sociedade de patrões e descansos. O anarquismo é heterogêneo. E existem, como sempre existiram, divisões sobre qual o melhor caminho para atingir uma nova ordem social e humana. Mas este horizonte final é largamente partilhado por anarquistas. E, à partida, o ideal último do anarquismo é da harmonia social e de paz. Mas, claro, desde sempre houve uma tensão no anarquismo entre a violência ou a não-violência como caminhos a dirigir a essa meta-final. O que me interessa aqui é discutir o anarquismo no século XXI. E o anarquismo reivindicou para si a missão de confrontar fisicamente as forças que vê como opressoras o Estado, o capital, que vê a violência como uma arma legítima contra a dominação, a hierarquia e o autoritarismo é o chamado anarquismo revolucionário ou de insurreição. E esse anarquismo de insurreição expressa-se de duas maneiras. Publicamente. Ou seja, fazendo parte de protestos coletivos contra os poderes estabelecidos. Ou seja, é a tática dos blackpots. Os grupos que executam essa tática fazem-no de uma forma frontal, e chocam-no de frente, debaixo das luzes da mídia, com os símbolos que, na sua perspetiva, são de operação. Agências de governo, bancos, multinacionais, etc. Este anarquismo de insurreição também se manifesta de uma forma privada ou secreta. Permanece escondido e opera através de atos de subversão e sabotagem. A Federação Anarquista Informal, também conhecida como Frente Revolucionária Internacional, é o maior exemplo dessa rede de militantes que juraram fazer uma guerra global contra o que eles chamam de tirania do poder e do capital. Bem, a fronteira entre estes dois tipos de anarquismo, o ataque dos blackpots pública e a privada na forma desta frente internacional, internacional. A fronteira não é rígida. Ambos estão empenhados em fazer atos que são ilegais na perspectiva da cultura dominante. E ambos têm um alcance global. Os blackpots expandiram-se da Europa para os Estados Unidos, para a América do Sul e até para o Médio Oriente. No Egito, durante algum tempo, eles funcionaram como uma frente anti-islâmica em manifestação. E a frente revolucionária internacional, como o nome indica, está presente na Europa, mas também na América do Sul e na Ásia. Mas os meios que estes dois tipos de anarquismo empregam, assim como os alvos, ainda são diferentes. E por isso é importante manter a distinção. Mas antes de falar sobre o que é específico em cada um destes tipos, é importante ter em conta que eles partilham da mesma filosofia da ação. Os seus membros veem-se a si próprios como anarquistas da praxis, em que é a ação que se sobrepõe à teoria. É o agir que interessa. É a revolta do fazer, como afirmou o filósofo irlandês John Holloway. É isso que interessa. E não um amontoado estéreo de teorias e mais teorias. E, nesse sentido, a violência é reconceptualizada. Ou seja, a sua definição de violência é mais alargada. Eles não aderem a uma visão restrita da violência. Ou seja, e qual é essa definição restrita? Violência representa os usos da força física, usos que estão proibidos pela ordem normativa e formalmente legítima. Ou seja, pelos sistemas que possam. não. A sua definição de violência é o agir. Violência é toda e qualquer violação de direitos sociais e humanos e básicos. E, empiricamente, se uma pessoa ouve a voz de muitos integrantes de grupos de contrapoder e antistema, é a esta definição de violência que eles se referem. Por isso, é muito comum ouvir dizer violenta ao Estado, violenta ao capitalismo, etc. E, por isso, a violência, neste caso, a anarquista, é uma escolha. É baseada numa decisão e obedece a uma lógica. E essa lógica da insurreição não é nem fortuita nem arbitrária. a visão que impera não é a anarquista da insurreição, é a visão da violência como um mal necessário contra uma violência maior, estrutural e generalizada do Estado. Claro que isto tem antecedentes, estas ideias não nascem de vazio, de vaco, ex-nilo. Sei lá, por exemplo, o Enrico, mal à testa, o anarquista italiano do início do século XX, ele escreveu isto, a revolução tem que ser violenta porque uma violência transitória é a única maneira de pôr um fim na muito maior e permanente violência que mantém a maior parte da humanidade em servida. E o Malatesta conclui com esta frase, para nós, os oprimidos estão sempre num estado de autodefesa legítima. Autodefesa. É isso. Esta ideia da violência como autodefesa em que a opressão é o critério para a violência. O critério não é nem a legalidade nem a ordem constitucional. Esta ideia não só torna a violência contra o agressor como legítima, mas também moralmente fálida, justa e até honrada nesta perspectiva. e deste contexto mental a violência torna-se quase obrigatória. E não é impossível entender estes grupos sem entender isto. Faz parte do seu DNA. O oposto desta filosofia de violência, qual é o oposto desta filosofia de violência? É o pacifismo e a não-violência. E claro que esta visão da violência como algo libertador não é exclusivo do anarquismo em sua pensão. Existe toda uma linha de pensamento de autores contemporâneos e porque é do século XXI que estamos a falar aqui. Autores como Ward Churchill ou Derek Jensen. Autores que são muito citados nos circos anarquistas e também da esquerda radical em geral. Autores que veem o pacifismo como uma patologia. para eles nem toda a violência é igual e ela pode ser empregue quer para a subjugação quer para a emancipação. Um argumento semelhante é feito pelo Peter Galbraith para quem a não-violência protege o Estado. A não-violência protege o Estado. E num dos seus livros ele escreveu isto. Eles declararam guerra a nós e nós temos que levar a guerra a eles. a questão essencial é saber qual a violência que nos assusta e que nos indigna mais e saber de que lá nós vamos estar. Desta forma a não-violência passa a ser algo pouco mais do que colaboração com o inimigo. Entrevistas, depoimentos, observação participante, literatura ligada a estes movimentos mostram bem como são um mapa mental. O mapa mental é de crise e de catástrofes. Existem coletivos, coletivos, grupos difusos de internet, na internet, são muito presentes na internet, que expressam bem esta visão. Um deles é o Crime Thing. Crime Thing é um desses coletivos. Ele é de produção anónima e é traduzido em várias línguas. um dos seus textos fundadores começa assim. Nós, nós os militantes, não vivemos na zona de desastre que é a sociedade, mas em acampamentos na sua margem. Nós estamos num estado de grande dificuldade, mas isso não é nada comparado com a miséria do dia a dia. Ou então, o Comitê Invisio, o coletivo francês, alguns dos seus membros foram presos por autoridades francesas sob a acusação de terrorismo. No seu manifesto, em surreição que se aproxima, eles dizem isto. E este parágrafo para mim ilustra bem o mapa mental de muitos descolores. É inútil esperar. É inútil esperar por uma mudança, pela revolução, pelo apocalipse ou por um movimento social. É inútil esperar. Continuar a esperar é uma loucura. É catástrofe. Ela não vem a caminho. Ela já chegou. Nós já estamos dentro do colapso de civilização. É dentro desta realidade que nós temos que escolher as barricadas. Não esperar significa entrar numa lógica de insurreição. Portanto, o que importa reter é que esta crise para estes grupos não é de circunstância, não é de conjunto. Ou dependente de boas ou más políticas, ou de mudanças cosméticas. A crise é estrutural, é uma crise de paradigma, é uma crise de civilização. A raiz do mal é um sistema autoritário e explorador que tem como símbolos máximos o Estado e o capital. é isso que justifica o Estado de rebelião permanente. E também é essa a razão da sua intransigência, da sua aversão ao compromisso. Compromisso com poderes que, em última análise, na sua visão, não têm legitimidade. Só servem para perpetuar a miséria existencial de todos os dias. logicamente, para eles, em última análise, o reformismo, o reformismo, não só não faz sentido. Os detentores de poder nunca vão ceder o poder voluntariamente. O reformismo não só não faz sentido. Como é que, contrário a uma lógica que é revolucionária e que visa não influenciar o Estado, mas, acima de tudo, a política? E o antirreformismo, o que é que significa? O antirreformismo significa a rejeição do diálogo civilizado e da busca respeitável de plataformas comuns orientadas por pequenas mudanças. E porquê? Porque pequenas mudanças deixam a infraestrutura autoritária irrepressível intacta. O conflito, e eu acho que isto é um dado fundamental, é que o conflito não é racionalizado, não é visto como uma disputa entre aqueles que governam e os governados. Algo que poderia ser solucionado politicamente ou através de eleições. Não, o conflito é visto como uma luta entre opressores e oprimidos. Patrões contra escravos. E algo a ser solucionado fora da política normal, liberal, civilizada. E, obviamente, ter desta lógica a democracia representativa é desprezada. É desprezada como um instrumento que uma minoria que uma minoria de príncipes usa para perpetuar o controle sobre a esmagadora maioria da plebe. E, dentro desta perspetiva e verando a atenção para o Brasil, as intenções do Ministro Secretário-Geral da Presidência de, nas suas palavras, estabelecer um diálogo com o movimento Black Law mais do que provávelmente ficarão como intenções. Ele diz que estamos à procura de integrantes do grupo que queiram dialogar. O problema não vai ser em procurar. Seguramente vai ser em contrato. Porque são universos mentais que estão nos antípodos um do outro. A menos que o Ministro decida lhes oferecer a revolução numa bandeja. E é sobre os Black Blocs que eu vou falar primeiro. De uma forma mais esquemática, sumária, eu começo por esclarecer duas coisas. nós temos de ser rigorosos e dizer que os Black Blocs não são grupo, não são movimento. Eles são uma tática. São uma tática irrelativamente velha. Surgiu na Alemanha nos anos 70 de forma de defesa de espaços ocupados por diversos grupos. É uma tática de ação direta. Que consiste em confrontar fisicamente o Estado e as suas instituições assim como os símbolos da opressão capitalista e a polícia. Polícia que é frequentemente descrita como os cães de guarda dos ricos e dos poderosos. Esta tática tem fins defensivos. Defender manifestantes, impedir a sua prisão, etc. Mas também ofensivos. Combate, rua, destruição, símbolos, inimigo, etc. Este é o ponto número 2. Mas há um ponto número 2. Quem é que faz parte dos Black Blocs? E aqui nós temos de ser também rigorosos. Os indivíduos que participam da tática dos Black Blocs, eles podem ter motivações diferentes. Por exemplo, para alguns existe o fascínio da ação, a excitação do confronto, da luta, e é isso que predomina. E não tanto ideias grandiosas de transformação. Dessa forma, eles podem ser menos politizados. Mas existem também aqueles que vão por rebeldia, por transgressão, por anticonformismo, mas não necessariamente para a destruição ou práticas ilegais e violáveis. E também, em alguns casos, em alguns casos, estão presentes policiais à paisagem. Mas essa discussão podemos deixar para mais tarde. Ou seja, existe, portanto, uma mistura de motivações e sentimentos, o que não invalida a hipótese de que grande parte dos participantes são, de facto, politizados e militados. Dito isto, da mesma forma que a lógica da insurreição não é arbitrária, a formação dos black blocs como uma forma de fazer guerra ao sistema também não é arbitrária. A preparação para o combate é muitas vezes pensada e organizada. Existem manuais que são circulados internamente que estabelecem as regras que os militantes devem seguir. É que não basta pôr um lenço na cara e começar a destruir vitrines para fazer parte do black bloc. Realmente, e embora não pareça para quem vê apenas as consequências das ações dos black blocs, eles são relativamente complexos e obedecem regras como duta para uma rebelião bem-sucedida. Um desses manuais chama-se Fashion Tips for the Brain que diz quais são as precauções que os militantes devem ter. Eu vou citar algumas dessas regras. Se você vai usar uma máscara, vista a máscara sempre. Vista diferente vestuário, que é para ter uma roupa diferente para que possa parecer um civil inocente depois da ação. Não deixe impressões digitais ou evidência de DNA. Ponha luvas de tecido. Nunca use cabudal nem látex porque preserva as impressões digitais. Limpe com álcool tudo o que levar para a operação de forma a limpar as impressões digitais. E veja-se como existe uma preocupação com a segurança. E o manual acrescenta. Tenha a certeza que você conhece e confia nas pessoas com as quais está a trabalhar. Esta questão da confiança é importante. É importante porque uma das razões que faz com que geralmente os black blogs faz com que eles sejam organizados através de grupos de afinidade. 5, 10, 15, 20 pessoas idealmente compostos por amigos. Ou pelo menos pessoas que conhecem o passado um do outro. mas a preparação para o combate da rua inclui também o conhecimento da área o planejamento de linhas de fuga a existência de recursos legais advogados no caso de prisão o uso de vigias e mensageiros durante as ações de rua para ajudar a localizar a polícia. Aliás durante as ações de rua muitas redes sociais são utilizadas quer o Twitter ou o WhatsApp que tornaram-se alguns meios preferidos e nunca devemos esquecer esta é uma guerra contra o Estado. Esta é uma guerra contra o Estado. E um outro manual chamado What is Security Culture? mostra bem essa preocupação de proteger os ativistas da infiltração da interferência e da espionagem por parte do Estado. Por exemplo na preparação de uma ação de combate os militantes devem obedecer a níveis de segurança e no nível mais alto que é o nível 1 apenas as pessoas que estão diretamente envolvidas na operação sabem da sua existência. Neste nível mais alto não existe comunicação externo em pessoa em locais distantes e num ambiente livre de vigilância. Veja-se como a comunicação pessoal face a face é vista como muito mais segura do que qualquer comunicação digital. Eu vou voltar a esta questão mais tarde. Portanto existe racionalização por que lutar e contra quem? Existe organização afim que a missão seja relativamente bem sucedida mas existe também emoção isso é bem visível nos participantes. Eu estou a falar dos benefícios emocionais e psicológicos que advêm que resultam da experiência de combate urbano. É uma espécie de, vou usar a expressão do Durkheim uma espécie de efervescência coletiva em que a ocupação das ruas a destruição de propriedade o confronto com a polícia são momentos em que os militantes experimentam um mundo virado ao contrário. em que são eles nem que seja por breves momentos mas são eles que detêm o poder. E nesses momentos existe uma espécie de euforia contagiante e são momentos de, podem ser momentos de revitalização individual e coletiva. Esse catalisador emocional não deve ser desvalorizado em muitas ações dos black blocs. E finalmente os black blocs não são fixos nem inalteráveis para todo o centro. Os momentos de combate são sempre confusos e imprevisíveis. Combates urbanos não é como a UFC não obedecem a regras de conduta lineares e bem definidas. E muita vez o que se assiste é a fusão de grupos em que no calor do combate outros indivíduos e grupos juntam-se aos black blocs. Por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos é comum ver a presença de imigrantes ou minorias agindo com e ao lado dos integrantes dos black blocs. Ou mesmo indivíduos com outras motivações. Em Barcelona em 2012 muitos independentistas que querem independência da Cataluña juntaram-se aos black blocs. E aqui no Brasil em algumas ocasiões no Rio de Janeiro isso foi claro nós vimos jovens de periferias e comunidades moradores de rua agir ao lado e paralelamente aos black blocs. Portanto, na prática assiste-se a uma fusão de grupos muitas vezes que resulta de interação com a polícia. E para os mais militantes para os mais somadores preferirem essa fusão é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos porque significa a expansão do espírito e das táticas radicais pelas massas. Para eles isso acentua o potencial revolucionário da tática dos black blocs. E o que é um facto é que essa mistura de indivíduos em grupos acentua as dinâmicas daquilo que se chama leaderless resistance de resistência sem liderança dos black blocs. Ou seja, como um espaço potencialmente heterogêneo que pode acolher vários indivíduos e grupos do anonimato contra um inimigo comum e mais independente de hierarquias do que um grupo com os membros fixos. Mas existe um outro tipo de anarquismo e insurreição como eu falei na Frente Revolucionária Internacional ou Federação Anarquista Informal como também é a Frente Revolucionária Internacional. É uma rede horizontal sem comando central constituída por um grupo difuso de indivíduos e células dedicadas a táticas clandestinas de guerrilha urbana e apelando a uma guerra revolucionária. E desta guerra fazem parte atos regulares de sabotagem ataques à bomba e também ataques a indivíduos. É uma espécie de Internacional Negra dos anarquistas. Esta frente é acima de tudo uma rede de apoio partilha de crenças de solidariedade e até meios de instrumentos para melhor atacar as infraestruturas de sistema. Mas se cada indivíduo, cada célula escolhe o seu alto de acordo com as circunstâncias locais e nacionais a fim de fazer uma guerra assimétrica no interior de cada Estado. E no início do século XXI o número razoável de ataques foram levados a cabo em países europeus como a Grécia, Itália, Rússia, na América do Sul e no Sudeste Asiático e na Indonésia, por exemplo. A conspiração das células de fogo. A maior inspiração para a formação desta frente internacional é um grupo anarquista grego chamado Conspiração das Células de Fogo. Desde 2008, lançou um ataque coordenado contra o Estado grego e contra a sociedade capitalista atacando símbolos mas também seres humanos. Os seus comunicados foram disseminados por toda a internet traduzidos em várias línguas. Eles autodescrevem-se como nihilistas dedicados à insurreição permanente. Mas é uma insurreição que não espera por nenhuma classe social ou pelo despertar das massas para lançar os seus ataques. As massas são muitas vezes descritas como apáticas, anestesiadas pelo espetáculo e pelo consumismo. E delas, das massas, há muito pouco a esperar. Muitos dos seus membros ao longo dos anos foram presos. mas mesmo dentro da prisão eles são um dos mais fortes apoiantes da Frente Revolucionária Internacional. Eles tornam claro duas coisas. Primeiro, a necessidade de divulgar manuais para levar a cabo guerras assimétricas. Transmissão de conhecimentos e experiências para o fabrico de instrumentos incendiários, explosivos, cartas-bombas, assim como outras formas de sabotagem. E eles tornam claro isto. Este parágrafo. Eles dão uma justificação para incluir alvos humanos nesta guerra de insurreição. E de novo eu cito as escolhas de cada um de nós definem a nossa vida. Existem opções que são hostis e aqueles que a escolhem transformam-se em alvos legítimos. Os atos da guerrilha têm como fim multiplicar os riscos de vida para os inimigos da anarquia e para os agentes do Estado. O ataque de uma célula italiana ao CEO de uma agência nuclear, por exemplo, foi exaltado nos meios ligados à frente e um dos seus apoiantes viu nele nesse ato e eu cito um ato de liberdade que infelizmente não acontece com frequência. Temos que fazer mais. Essas ações são uma parte fundamental de qualquer insurgência anarquista. Assim, ao longo dos últimos anos, embora ainda sem a frequência que os mais empenhados desejariam, esta filosofia da violência retaliatória, ela inclui a sabotagem das infraestruturas do capitalismo. Esta é a grande lição do manifesto francês que eu referi aqui na próxima insurgência. Ou seja, não é na produção que o capitalismo deve ser atacado. O capitalismo deve ser atacado na circulação, atacando as suas linhas, as suas intercessões. É minando a sua infraestrutura que se interrompe o fluxo capitalista, a sua mobilização, os seus recursos, os seus transportes, o seu consumismo. E isso deve ser feito através da sabotagem. E vocês já adivinham que sabotagem de que tipo de infraestrutura. Linhas ferroviárias, rodoviárias, eletricidade, telecomunicações. Em 2011, por exemplo, o sistema ferroviário de Berlim, na Alemanha, foi atacado e os argumentos utilizados foram estes. Depois nós temos ataques contra os agentes de Estado. E aí, na primeira linha, são policiais, agentes penitenciários, que são o alvo preferido, magistrados e agentes de serviços de segurança. Depois temos campanhas de carta-bomba contra capitalistas, financeiros, governantes, etc. E também temos ataques contra agências de notícias e de grande mídia. A Microsoft, por exemplo, é vista como um complexo que serve o complexo, uma companhia gigante que serve o complexo tecno-industrial. E a Microsoft foi alvo, por exemplo, de ataques à bomba em Atena. E esta frase, complexo tecno-industrial, ela grita Ted Kaczynski, que teve e desenvolveu uma campanha antiterrorista nos Estados Unidos durante cerca de três décadas. Depois foi preso, exatamente com cartas-bombas. Warren Society. Aliás, a Frente Internacional Revolucionária tem toda uma rede comunicacional que é facilmente acessível através da internet e muitos seus materiais são traduzidos em inúmeras línguas. Existem sites como este, Guerra à Sociedade, que se dedicam a traduzir um número imenso de manifestos, comunicados, notícias sobre prisões e julgamentos, assim como depoimentos daqueles que já estão presos, que são vistos como irmãos e irmãs. E esta questão da martirologia é importante. Estes presos são celebrados como exemplos de virtude revolucionária, como modelos de conduta e inspiração. Por isso, cada ação militante, cada destruição de propriedade, cada ataque a indivíduos, geralmente é dedicado aos camaradas da praxis que estão atrás das grandes. E, chegados a este ponto, como é que os black blocs e as guerrilhas urbanas se inserem dentro da questão do terrorismo e do contra-terrorismo? Sobretudo a questão do terrorismo de lobos solitários e células autónomas. Ou seja, o uso da violência enquanto a propriedade absorve em nome de uma causa política ou existencial feito por indivíduos ou grupos muito pequenos de uma forma autónoma e sem estarem ligados a um comando central ou a uma organização bem definida. de uma forma liminar e sumária porque isto é uma discussão enorme, o segundo tipo de insurreição anarquista ligado à frente revolucionária internacional insere-se dentro desta descrição e é dessa forma que os Estados têm lidado com os seus militantes em vários países. Já relativamente aos black blocs a questão complica-se e aí nem a nível de políticas existe consenso. e a discussão no Brasil revela isso mesmo exatamente porque os black blocs a tática insere-se em protestos de massas pois evoluem para episódios de destruição e confronto com a polícia por isso a sua ação tende a ser enquadrada no radicalismo no vandalismo na baderna e daí o debate e daí a dúvida se eles devem ser integrados nas leis comuns no chamado crime de desordem ou contra a paz pública e não no contra-terrorismo. Mas o que me interessa agora é que discutir aqui é a questão da radicalização política radicalização política que está presente nos dois tipos de insurreição e da sua potencial ligação com a violência política e com o terrorismo. Bem essa questão do terrorismo dos lobos solitários este tema tem uma discussão enorme como vocês deram a calcular nos Estados Unidos desde 2001 surgiu uma autêntica indústria sobre estudos sobre terrorismo do contra-terrorismo e com um número impressionante impressionante de estudos sobre isso. Mas este terrorismo dos lobos solitários tem escapado um pouco a isso porque é visto como um problema. Há até quem diga que esta é uma nova forma de fazer guerra no século XXI. é a tal resistência sem liderança. Porque são formas de combate horizontais que não obedecem esquemas hierárquicos como organizações terroristas tradicionais. E a experiência de vários países mostra que os lobos solitários são difíceis de detectar. Eles são muitas vezes desconhecidos para os serviços de segurança antes dos seus atos de terrorismo. E sobretudo hoje em dia com as tecnologias de comunicação a radicalização do indivíduo pode acontecer facilmente de uma forma isolada solitária e sem levantar suspeito. Por isso é que muitas das suas ações apanham-os à autoridade de surpresa. Mas existe um facto é que os lobos solitários têm sustentado uma ideologia seja ela secular ou religiosa. Tem-se identificado a importância de movimentos que dão a esses indivíduos ideologias que validam teoricamente as suas ações. Porquê? Porquê? Porquê que as ideologias podem ser importantes? Porquê? Porque elas aumentam a auto-perceção do indivíduo como alguém envolvido numa batalha ideológica global. Aumentam a sua auto-importância. Porque eles têm um papel. Eles podem fazer um difícil. Mas existe aqui um problema. É que ideias não são, não é a mesma coisa que ação. Uma pessoa pode ter crenças radicais. O que não significa o seu envolvimento automático em atos violentos. Uma pessoa pode ser um ativista, pode participar em marchas ilegais, em ocupações, sem que o seu radicalismo seja violento ou muito menos terrorista. Isto parece lógico dizer isto. Uma pessoa pode ser radical, pode rejeitar o status quo. Rejeita. Mas não necessariamente de uma forma violenta. E o que é curioso é que as pessoas podem ter a mesma origem, ler os mesmos livros, ver os mesmos filmes, falar com as mesmas pessoas e radicalizar-se de uma forma diferente. Violenta e não violenta. O que é que isso significa? Significa que nós temos que olhar para a biografia do militar. É que a radicalização é também um processo de socialização. É um processo gradual. E no caso da radicalização violenta, é um processo no qual o indivíduo quase que podemos dizer aprende a ser violento. Também é uma aprendizagem. É como uma carreira ou uma carreira violenta, como escreveu Howard Becker. De qualquer forma, estudos empíricos dizem-nos a existência de uma causa ideológica é uma condição necessária, mas não é suficiente para explicar atos terroristas. Este estudo do processo de radicalização ainda está muito em aberto porque, em última análise, é um processo mais de natureza individual e depende das características e do trajeto pessoal de cada indivíduo. e diz-se um livro chamado Friction, este livro sobre radicalização e terrorismo, escrito por psicólogos sociais como Clark Macaulay e várias vezes ao longo do estudo Clark diz something must happen, alguma coisa tem que acontecer para que dentro do indivíduo aquilo que é político, ou seja, a rejeição da democracia representativa, rejeição dos partidos políticos, rejeição de políticas públicas, para que aquilo que é político se transforme em algo pessoal, em algo que é tão pessoal que atinge o indivíduo de tal forma que o agrava de tal maneira que faz com que ele moralmente se sinta obrigado a agir. Ou seja, existe um fator psicológico em andamento e estudos dizem que pode ser um distúrbio, outros dizem que pode ser uma experiência traumática que força um indivíduo ou pelo menos serve de catalisador a abraçar uma ação ou a campanha de terrorismo. Até porque o autossacrifício por uma causa, seja ela boa ou má, o autossacrifício talvez seja pessimista, mas eu acho que o autossacrifício por uma causa é relativamente raro. Eu estou a falar de autossacrifício como escolha voluntária. Nós conhecemos exemplos, claro, mas o facto de nós conhecermos exemplos também é sinal do seu caráter de exceção, da sua invulgaridade. Ficam na memória porque são incomuns. Ora, uma das explicações é que uma potencial força-motor deste tipo de ações é um nível invulgado de empatia ou empenho emocional a um grupo. Esse seria o gatilho, seria o estupim, como vocês dizem, que faria a tal passagem do político, algo que afeta a todos para o pessoal, algo que afeta sobretudo a mim e cabe a mim solucionar o problema. Mas também aqui, e eu vou entrar na parte final aqui da minha fala, mas também aqui, nesta radicalização, existe um processo de interação com o Estado. Os mecanismos de radicalização são também reativos. em oposição dinâmica com outro polo de ação. Tem a ver com a vitimização. Ou seja, os indivíduos têm perceção de que eles ou o grupo a que eles pertencem estão a ser marginalizados ou atacados pelo Estado ou por grupos malévolos que se apoderaram do Estado. Aliás, o exemplo dos mártires, dos camaradas na prisão, pode servir como prova dessa perseguição. E, particularmente, desde o 11 de setembro, que os Estados, Estados no seu geral, e na América do Norte e na Europa, isso é claro, intensificaram o monitoramento, assim como os mecanismos policiais e jurídicos de grupos considerados extremistas. Alargou-se o conceito de terrorismo, que passou a incluir a destruição de propriedade privada. Aliás, o projeto de lei que está em discussão neste momento no Senado brasileiro ainda, sobre o crime de terrorismo, contempla o chamado terrorismo contra a coisa. Número 2, as sentenças passaram a ser muito mais pesadas. Número 3, os agentes de segurança passaram a ter muito maior autonomia, muitas vezes longe dos olhares da opinião pública, para lidar com potenciais ameaças. Os anarquistas são um dos grupos atingidos. Não há dúvidas sobre isso. O FBI define anarquistas como criminosos à procura de uma ideologia para justificar as suas ações. É assim que são o FBI dos anarquistas. E como estratégia de prevenção, a infiltração de grupos anarquistas tornou-se uma estratégia pública. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos últimos anos, foram presos muitos anarquistas devido à ação de agentes infiltrados. E eles receberam apenas pesado. Porque hoje em dia nos Estados Unidos, claramente, uma pessoa sempre sobre a acusação de terrorismo, pode dizer a Deus à vida, ao grande parte da sua vida. You're out. E curiosamente, uma pessoa vai ler os affidavits, uma pessoa vai ler os momentos de tribunais, como se passou tudo, pode ser desconfortável. Pode ser desconfortável. Pode ser desconfortável. É porque nós estamos a ler documentos e... Estamos a ler documentos e estamos a ler porquê que eles foram presos por causa de tentativa de plantar uma bomba numa ponta, destruir uma bomba, uma ponta, uma inclívida no Ohio, foi um caso conhecido lá. Tentaram para dar vontade de tudo mais que teve a ver porque é um marco de terrorismo que ia afetar muita gente, ia matar muita gente, que é uma coisa tão óbvia. Então se for, valeu, o que é que aconteceu? Eles iam numa van, esse grupo, e o agente infiltrado ia com a gente. Iam passar pela ponta e o agente infiltrado ia com a gente. E se nós destruíssemos esta ponta? muitas vezes são os próprios exigentes infiltrados que incitam ao delito. Esta é uma questão que qualquer democrata, qualquer pessoa que acredita em democracia administrativa tem que pensar nessas coisas também. Porque incitamento ao delito coloca outro tipo de questões. Mas passando à frente, por outro lado, é costume dizer que o terrorismo contemporâneo está a viver uma onda tecnológica. Isto é comum, é onda tecnológica. Porquê? A internet ajuda na radicalização individual. As ideologias extremistas estão à distância de um clique. E, por exemplo, a internet ajuda na divulgação de estratégias de resistência ao status quo. Mas, da mesma forma, as tecnologias de comunicação aumentaram imenso a capacidade do Estado de vigilância de indivíduos ou grupos vistos como super simples. E os autorizados muitas vezes usam redes sociais como para isso. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, são intensamente monitorados. Isto tem uma consequência. E qual é a consequência? a consequência é que aumenta a necessidade de maior secretismo e clandestinidade de muitos indivíduos e grupos. E, exatamente, para escapar a um Estado que quase tudo vê e quase tudo controla, exatamente para escapar a isso, muitos destes grupos e indivíduos desligam-se das redes sociais, do digital e da tecnologia. E como nos bons velhos tempos é a comunicação interpessoal face a face verdadeiramente corre. e então aí nós podemos pensar que nesses ambientes de células subversivas e clandestinas nós podemos deduzir que a radicalização individual mas também de grupo é acelerada porque esse isolamento desconecta ainda mais as pessoas das suas rotinas e redes sociais e torna concreta no dia-a-dia a sensação de ser aumentando a urgência de agir antes da captura assim como o desespero de quem sente que não tem nada a perder isto aqui não parece mas isto aqui é um tango talvez a imagem seja pequena é um tango e eu vou terminar com esta imagem e com essa mensagem são precisos dois para dançar o tango e essa interação dinâmica entre a radicalização de indivíduos e grupos por um lado e o Estado por outro esta interação também tem que fazer parte de qualquer análise mais profunda sobre guerrilhas urbanas no século XXI estejam elas vestidas de negro ou não eu fico por aqui temos tempo para grelhar o professor de fogo baixo um pouco antes do almoço não sei que horas são professores comigo o churrasco o churrasco o churrasco o churrasco 11h10 ainda não temos uma meia hora 40 minutos para grelhar o professor Zuckert aqui não sei quem é que quer ser a primeira vítima temos uma palestra totalmente só para quebrar o gelo muito obrigado pela sua pela certíssima fala uma pergunta para entender bem já no início da sua apresentação de explicar como você disse que os black blocs não poderiam ser tomados como grupos ou movimentos sociais e aí depois mais adiante quando foi introduzido a questão das massas e da expansão do espírito revolucionário através de movimentos de massa de aqueles seus dois exemplos de Barcelona em 2012 do Rio de Janeiro onde há independentistas em Barcelona separatistas se associavam aos black blocs e no Rio até moradores de rua então a minha pergunta é com relação a essa dimensão que é o que chamou muita atenção nas jornadas de junho no Brasil ou na percepção que houve inicial na mídia e da sociedade civil com relação a esse apelo para a questão das massas como é que fica essa questão se a gente entendeu bem na sua apresentação se não se pode confundir com grupos ou movimentos de massa mas no entanto tem esse apelo para as massas tem tem porque eu isso é isso é muito curioso e aqui no Brasil porque o que eles pensam é que a tática dos black blocs ou seja outros grupos podem surgir mas é a importância aquilo que é decisivo é a expansão é a expansão da tática que pode acolher todo o tipo de grupos existem grupos dentro existem mas o essencial é exatamente essa expressão dessa tática dessa forma de combate contra as autoridades mas isso é por isso que há uma distinção que é preciso fazer dos black blocs relativamente à frente internacional relacionada é que os black blocs como princípios estão ligados quer dizer a protestos de rua mais amplos mais de massa eles são vistos como parte daquilo que eles chamam de uma diversidade de táticas e vêm benefícios as pessoas integrantes tratados com a black blocs vêm benefícios em estabelecer lajes com grupos mais amplos migrantes minorias excluídos etc vêm benefícios mas se há a frente revolucionária internacional é um modelo de violência política mais elitista mais de vanguarda iluminada digamos assim a prioridade é combater pela causa independentemente do que as massas pensam muitas vezes elas são vistas como não pensantes por outro lado por isso é que eu distingo para a frente da professora internacional de tratar com as pessoas a frente da professora internacional a violência política é mais para si e atacam aos humanos e a violência é algo mais total e destrutivo eles utilizam a palavra niilismo por uma razão porque nós temos que dar importância violência às palavras não é e eles utilizam a palavra niilismo exatamente por isso porque é uma violência muito mais total e muito mais expansiva do que a violência dos blackboards agora agora essa questão dos alvos humanos que a frente do pessoal posicionário escolhe alvos humanos ataque aos blackbox não aí também há discussão aí há discussão os policiais são vamos ser rigorosos com as coisas e se os policiais são também alvo de ataques por parte de integrantes do blackbox então aí complica-se essa questão se os blackbox atinjam aos humanos ou não também e essa discussão nós encontramos em que tudo e é como eu digo eu tenho perfeita sensação disso rapidamente se resvala para para o arremesso para o arremesso ideológico e para argumentos argumentos quase pessoais de defesa de um ou de defesa de outro mas eu acho que eu vejo embora há aqui um outro aspecto relativamente disso das massas eu acho que ainda falta um estudo específico sobre os blackbox no Brasil ainda falta é um dos projetos que eu estou a começar a iniciar porquê? porque os blackbox não surgiram logo no início das manifestações foi só a partir de certa altura que eles surgiram foi só a partir quando houve maior interação contra o estádio a polícia e a violência policial é coisa que temos de ser começaram a surgir blackbox começaram a surgir blackbox e há outra coisa aqui no Brasil que é diferente dos blackbox na América do Norte ou na Europa por exemplo na Europa ou na América do Norte os blackbox são ligados muito aqueles mega eventos aqueles protestos globais contra o G7 contra o G20 contra o Banco Mundial estão muito desligados a esses mega eventos no Brasil quer dizer no Rio de Janeiro quer dizer regularmente às vezes blackbox integrados em protestos que eram protestos protestos mais quer dizer não eram globais às vezes até locais e urbanos o próprio Rio de Janeiro às vezes até política local a defesa dos professores ou seja há algo diferente mas isso é algo é algo que eu ainda estou ainda estou a pensar sobre isso há algo diferente em um dos blackbox aqui no Brasil que eu não tenho visto noutros blackbox por exemplo na América do Norte em Chicago onde eu conheci melhor essa trata dos blackbox ou na Europa ainda falta um estudo empírico sobre os blackbox no Brasil ainda não chegou será eu achei muito interessante isso a questão que vem é justamente essa questão da ideologia dos blackbox porque os grupos anarquistas a gente sabe a ideologia anarquista da base que é a destruição do Estado e no caso todos eles compartilhariam desse eles teriam claro os grupos os blackbox todos eles teriam claro isso eles compartilhariam desse elemento da teoria anarquista da destruição do Estado ou é possível que tenham blackbox que fujam completamente a esse tipo de e que tenham e que venham a ter ações aí a minha preocupação inclusive ações vinculadas a movimentos de direita mesmo que é justamente porque você disse que o blackbox tem elementos fascistas inclusive e se poderia por exemplo haver algum tipo de associação ou seja com grupos como os skinheads por exemplo cujos alvos são justamente o movimento negro e os links é possível isso como é que é? eu acho que há uma eu tentei fazer claro aqui existe heterogeneidade dentro dos blackbox existem podem ser pessoas com várias motivações quer dizer há pessoas por exemplo blackbox lá no vice é muito comum são amigos grupos de amigos rapazes e moças vejam que eu não disse rapazes e porque eu aprendi rapidamente aqui no Brasil que rapariga aqui é um termo maldito enquanto aqui em Portugal é um termo comum só que eu aprendo a lição e ou seja existe heterogeneidade há grupos amigos que vão e não vão e vão por anticonformismo por rebeldia porque vencem a si próprios como lifestyle anarquista anarquista de a dia tem gostam sim gostam de ler coisas que os pais não leram existe toda uma e vão e participam em blackbox não estão propriamente a não vou propriamente com a ideia agora vamos atacar policiais existem pessoas com essa metadeada existem outros que vão por ação ação a questão da excitação do confronto a adrenalina eu contava no Rio de Janeiro normalmente que eu estava na Lapa eu estava na rua e de repente houve enorme confronto nas ruas polícia que percebeu o pop estavam blackbox uma confusão na rua impressionante e o curioso eu estava no meio envolvido no meio daquilo e eu não tive medo o que eu senti foi a adrenalina é uma coisa muito interessante eu não vou dizer eu aconselho a qualquer pessoa a passar se soubesse não é isso que eu estou a dizer é adrenalina há uma excitação ali eu não estava a partir vitrinas não estava nada uma polícia de portar mas eu queria eu sentia eu sentia essa essa não era não era medo isso também faz parte do backbox no Rio de Janeiro também em São Paulo também existiram a precisatura policiais também também é verdade portanto existe isso também pode abrir a tarde do backbox a falhas infeliz falhas falhas você quer falar professor desculpa em que medida a gente não está falando de coisas distintas e por um lado existe uma polícia do lado que foi um instrumento usado historicamente por diversos grupos radicais anarquistas nazifascistas e por outro lado existe um bloco historicamente de fato um movimento de ruim ligado aos anarquistas com inserção com debates grandes também existe o Green Block que é o pessoal mais ligado meio ambiente Big Block Big Block para ser ligado na academia e por outro lado ação do ato será que a gente quando a gente fala que existe possibilidade de uma articulação política à direita do Black Block a gente não está confundindo uma coisa que na sua essência é distinta e sim se eu entendo eu entendo a sua questão vamos lá ver eu posso fazer do outro lugar do diabo posso então vamos fazer o outro lugar do diabo e o outro do diabo diz que os Black Block são fascistas pronto está bem e o do diabo diz que são fascistas por caderno é uma filosofia da violência e se nós vamos olhar para o fascismo para o início do fascismo para o esquadrismo do fascismo nós vemos exatamente grupos que se vestiam de preto na altura da etapa fascista que andavam a perseguir inimigos oposição políticos destruíam lojas comerciantes e tinham uma visão da violência como purificadora como algo como algo que iria purificar a sociedade dos inimigos dos elementos anónimos dos elementos estranhos e tinham a ideia da violência como um mais do caldo concreto como um mito um mito de mobilização que queria transformar as pessoas queria revitalizá-las de tal forma que elas seriam os novos homens fascistas e o advogado o diabo diz isto o advogado o diabo diz vocês vejam um dos grandes um dos grandes impulsionadoras um dos grandes uma das grandes inspirações o fascismo no seu início eu não estou a falar do que vem de pões é importante também distinguir isso o fascismo no seu início uma das grandes inspirações foi um senhor chamado George Sorrell em que tinha exatamente essa questão do mito tinha essa questão da violência da importância emocional do empenho emocional numa causa mais do que a razão e o advogado do diabo diz que se vocês forem à internet e ver grupos anarquistas e de literatura uma das grandes referências é o George Sorrell e o advogado estamos a terminar e o advogado do diabo aponta o dedo e diz está feita a acusação vocês entendem o que eu estou a dizer existe circularidade uma circularidade de ideias aqui existe uma visão da violência com algo purificador não sei se conhece pessoalmente conheço um livro chamado Black Block White Block é de um o título não é bem assim é do A.K. Thompson que é um escritor canadense como vocês dizem nós vemos canadiano canadense ele fala exatamente disso que é através da violência que o sujeito passa a ser um agente político e potencialmente revolucionário e ele é um dos grandes defensores da tática dos Black Block e ele é um dos mas fala tudo esse o advogado do diabo agora o senhor serveis por agora também aqui no Brasil a própria Marlena Chaui que é uma das principais filósofas do Brasil numa palestra para a polícia militar falou isso de fato o cenário a conjuntura dos movimentos radicais surge ao mesmo é a indignação com o sucesso da revolução francesa com o massacre da conspiração dos iguais e esse pessoal de fato é um movimento mas em que medida essa não são coisas por exemplo outras economias talvez lifestyle anarchists e social anarchists também porque daí é um argumento que muitas vezes os próprios social anarchists para falar no looping fundamentalização desses 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 regionais ou por exemplo a dicotomia tal como violência e pacifismo grande parte dos manifestantes que protestaram contra os drones nos Estados Unidos recentemente foram presos sendo pacifistas muitos deles menonitas anabatistas são famosos pelo pacifismo foram presos acusados de terrorismo por exemplo deputado deputado de privada porque puxaram quando a gente fala que existe a violência no looping a gente compra às vezes o argumento liberal de violência e esquece que o próprio conceito de violência tem disputa e eu não sei até que eu fiz isso desculpa eu te interromper eu acho que eu tentei fazer isso eu tentei dizer isso eu tentei ser claro quanto a isso existe aqui também uma porque quem detém a linguagem detém o poder eu não tenho dúvidas sobre isso e não é só sobre o conceito de violência o conceito de extremismo porque o conceito de extremismo pode ser um meio de marginalizar um opositor um rival à tua posição é retirar a legitimidade eu entendo claramente esse tipo de debate e muitos analistas que eu que é nos Estados Unidos e alguns ligados ao crime sim essa é uma das grandes questões dele é uma luta uma guerra também de ideias e de controle da linguagem porque muitos desses estão interessados em também influenciar influenciar das massas eles estão interessados existem um outro grupo que diz relacionar com isto a meu ver e eles próprios que o dizem não querem nada de saber com as massas inclusive na Grécia atacaram atacaram shoppings porque eram um dos centros de destruição da sociedade dos shoppings que são os templos do consumismo portanto eu tentei fazer claro que existe existe essa batalha comunidade e os anarquistas fazem fazem todos e de uma forma complexa e uma forma complexa e profunda eu acho que eu vou de uma certa forma repetir a minha pergunta de ontem e mesmo da nossa conversa de novembro de outubro quando teve aqui antes uma coisa que me chama atenção nesses movimentos sociais e é uma característica talvez do que a gente chama de pós-modernidade é que eles são muito heterogêneos profundamente heterogêneos e eu acho que o colega aponta isso bem existe uma heterogeneidade tão profunda que você não consegue numa amostragem de 50 indivíduos dentro de uma manifestação sobre o mesmo assunto seja seja sei lá um protesto sobre o aumento das passagens de ônibus por exemplo você não tem nesse grupo de 50 indivíduos uma motivação expressa sequer similar do que eles estão fazendo ali e isso acaba creio eu dificultando muito a nossa tentativa acadêmica de colocar isso numa caixinha seja de dizer ah esse movimento tem fascist-like puxa mas ele é fascist-like pra 5 desses 150 aqui e mesmo pra esses 5 a gente vai ver como é que eles estão trabalhando nessa questão e eu acho que isso traz um problema até weberiano pra gente que é a forma de tipificação ocorrendo aí e de compreensão desses indivíduos fragmentação é e eu acho que é esse o grande desafio aí até de trazer essa questão do fascismo às vezes eu me questiono porque eu entendo tudo o que tu está dizendo e eu sou um realista então a parte de mim vai dizer claro eu não entro muito nessa questão semântica que o colega entrou eu acho que um tijolo na cabeça é um tijolo na cabeça e dói e dói então não tem muito ah um tijolo na cabeça é violento e dane-se qual é o conceito de violência que você está usando é violento deu ah mas foi não da função ah mas foi ah mas vamos discutir aqui o violência significa não não vamos você fez um ato de violência não vai porque tem que ir para o hospital perfeito não mas é é isso aí então nesse sentido eu entendo nesse momento ó e é o que você colocou veja bem eles estão utilizando de forma universal uma justificação da violência contra o Estado nesse sentido há um argumento uma semelhança de família digamos assim com o fascismo eu consigo concordar com isso mas do ponto de vista epistemológico conceitual acaba sendo um pouco fraco né acaba nos colocando numa posição complicada porque eu acho que abre esse flanco de uma forma dramática e torna muito complexa a questão então a minha pergunta para ti é a redução ideológica que a redução do tipo ideológico ajuda quer dizer ela nos ajuda a compreender colocar nesse tipo nesse tipo de pacote tanta coisa podemos dizer sobre isso mas há um ditado chinês que diz nós vivemos tempos interessantes também pronto cada geração pensa que vive um tempo mais interessante do que o outro também também se pode dizer isso mas essa diz que abre o flanco que há uma enorme diversidade que há algo que se está a passar que é diferente eu gosto muito de ver por exemplo o exemplo que é um dos meus objetos de estudo a extrema-direita na Europa a extrema-direita na Europa hoje não é a extrema-direita da Europa de há 15 anos a extrema-direita da Europa hoje arvora-se como a maior defensora da democracia na Europa e do sistema da verdadeira democracia e defende princípios liberais com igualdade como igualdade de género porquê e porquê qual é o grande inimigo na visão da extrema-direita da Europa é o islam e sobretudo a partir do 11 nós vemos uma evolução ideológica ideológica na extrema-direita europeia hoje nós vemos um partido como a Frente Nacional francês que agora é liderado pela Marine Le Pen em que Marine Le Pen afastou-se do antissemitismo como o diabo da cruz e nós vemos partidos de extrema-direita por toda a Europa falar na defesa da civilização judeocristã nós vemos o partido o British National Party que era um partido neo-nazi que vendia a supremacia branca a partir de 2000 mudou completamente e nós vemos a extrema-direita e agora a questão é essa mas é a extrema-direita que mudou o discurso é a extrema-direita que está a moldar a opinião pública ou é a opinião pública que está a moldar a extrema-direita é que há aqui uma interação qualquer estudo de opinião na Europa hoje em dia ele diz-nos que a maior parte das pessoas rejeita a presença de muçulmano na Europa rejeita em quem é que ficamos o que nós ficamos é que a frente nacional francesa está a ter um apoio cada vez mais importante a França nós vemos na Áustria o partido da liberdade austríaca com a mesma dinâmica os países nórdicos os países nórdicos a mesma dinâmica nós vemos um partido que não é não é tradicionalmente extrema-direita que era o KIP o KIP na Inglaterra que está a ter um excesso tremendo e nós vamos ter agora eleições europeias para o Parlamento Europeu eleições europeias para o Parlamento Europeu em que existe o sério risco de grande parte dos parlamentares serem contra a Constituição Europeia serem contra a Europa contra a União Europeia se isto não é um ano interessante o que é que é? eu acho que esta esta fluidez esta circularidade este estes sismos não é? este parece que estamos a pisar a pisar um chão um chão sismo que se está a abrir eu acho que na Europa isso é muito óbvio e essa questão dos black box quem tem os black box se podem ser utilizados por grupos do sistema de direita já existem grupos chamados autónomos por exemplo na Alemanha que se constitua e anda na rua muito próximo de formações que parecem black box e não processo incipiente e não processo mas já existe isso e vou dar outro exemplo desta fantástica circularidade é o conceito de leaderless resistance e qual é a origem do conceito de leaderless resistance resistência ser leaderless eu em Chicago quando estava lá em Chicago eu vi um black box quando eu via lá na rua eles cantavam we are a leaderless resistance we are a leaderless resistance we are a leaderless resistance quanto à polícia não se mexiam pareciam legionários romanos we are a leaderless resistance o conceito de leaderless resistance resistência sem liderança horizontal sem o comando central é um conceito que foi formado foi foi criado por um homem chamado Lois B que é um supremacista branco americano dos anos que é um homem chamado Lois B mas posso até tenho aqui um artigo por acaso em que e qual era a lógica do Lois B a lógica do Lois B é eles com a conclusão que eles não podiam chocar de frente com os tal porque eram esmagados esmagados então qual era a solução era criar células autónomas independentes que tinham apenas apenas ligações muito 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 reduzidas de forma quando uma fosse esmagada isso significasse que todas fossem esmagadas nós não podemos combatê-lo estar face a face vamos encontrar uma solução e vamos combatê-lo de uma forma assimétrica com células autónomas we are a leaderless resistance Lois B e nos Estados Unidos nos anos 70 80 surgiu um grupo chamado The Order exatamente dentro dessa dinâmica que era uma célula mataram 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 pessoas mataram um mataram um 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 mataram-me, mataram-me outras pessoas e depois, claro, foram esmagados pelo Estado Federal. Mas isso surgiu exatamente dentro dessa perspectiva de leaderless resistance, de order. É apenas um exemplo, não é? O que torna a discussão também interessante e mais interessante, não é? E de ver como conceitos que surgem em certos âmbitos podem ser aplicados noutros. E muitas vezes, e isso nós temos a certeza, aqueles black box estavam a dizer, we are a leaderless resistance. Eles não estavam a fazer uma homenagem póstuma ao Lois B. Pois é. A gente tem tempo para mais, acho que umas duas ou três perguntas antes de fechar, até porque o Zucchi deve estar cansado, mas a Sinara estava na fila. Eu só queria voltar ao meu ponto, né? Na verdade, a política é bem objetiva, né? Desculpa, começamos esse diálogo aqui. É. Que é o seguinte, dada essa extrema diversidade dos black box, né? Dada essa ideia de células autônomas, né? Que podem se organizar a partir, né? Aqui no Brasil, é uma pergunta que eu disse bem direta ao objetivo, pode ser que tu não saiba, mas, enfim, é possível que os black box, ou pelo menos algumas células de black box, estejam de algum modo, né? Vinculados aos ataques que têm sido feitos ao AIDS, né? E que têm, de alguma maneira, contribuído para o recrudescimento terrível que tem acontecido nos últimos anos contra a violência. Zucchi, vamos encaixar as outras duas, que de repente a gente consegue colocar todas no mesmo pacote já, sem caminhar para o nosso almoço, na propriedade, ao professor que está desde ontem falando. Você entendeu, né? Eu queria questionar o seguinte, aqui no Brasil, nas manifestações, em outras manifestações, quando os próprios blocos já conseguem ter uma noção de quem é infiltrado e quem é contra a inteligência. Eu gostaria de saber como que os blocos, na Europa ou nos Estados Unidos, lidam com a presença desse outro infiltrado. Como é que eles lidam com a contra-inteligência? E a última pergunta sem abrir para o debate. Eu posso já dizer que uma das piores e mais bizarras experiências que eu tive na minha vida foi ver a própria choque batendo dos escritos, uma das principais aterradoras da minha vida, eu não garanto para vocês. Aqui na parede da PUC, a própria choque batendo no futuro. Mas, indo ao encontro que o senhor comenta, o próprio conceito do skinhead, o movimento skinhead surge na Jamaica, ligado ao movimento do Scar. Existe inclusive hoje, skinhead e os anarquistas. Claro! Claro não! Aliás, eu tinha skinheads, cada vez que falam skinheads como neonazista, ficam loucos. Exatamente, claro. Grande maioria. Eles roubaram, eles roubaram nossa identidade. Mas, o que me parece que a gente tem que ter em mente é que o elemento conjuntural por trás, tanto do anarquismo insurreccionista quanto do fascismo, é o mesmo. E também, o black bloc, na sua essência, não é simplesmente a roupa preta, mas ele surge na conjuntura, por exemplo, dos protestos de Seattle, não é complicado a gente dizer que ele pode cair no fascismo, não. Ele é a sua essência, ligado ao movimento do movimento do coleção, e faz a esquerda. Estás a voltar ao julgado do diabo. Eu tinha tirado essa roubada. A partir daquilo que eu conheço de black blocs, de filhos de sofia de black blocs, à partida teórica, eu diria que eles não seriam os protestos de táxi, de ataques a cais. Pelo contrário, muitos são os maiores, são os maiores defensores de diversidade e isso. Portanto, à partida, eu diria que não. Agora, se me perguntasse, uma porquê que seria mais interessante no sentido para mim, não é? Não estou a dizer que assim não fosse interessante, porque é interessante. Se me perguntasse se há a possibilidade de haver aqui ações como a da Fred Rousseau internacional no Brasil, aí é que eu penso que existe um espaço para isso. Eu penso que existe um espaço para isso. Ações de sabotagem, ações de ataques contra, por exemplo, há bom botar Globo. Nós já vimos no Rio de Janeiro serem incendiadas em manifestações, carrinhas da mídia, por exemplo. E a Globo, aqui no Brasil, às vezes há uma percepção de certos círculos, é o Diabo na Terra. E a Microsoft vem atacada, por exemplo, em Atenas. Portanto, nesse sentido, eu acho que há espaço para isso. Agora, como lidar com, como eles lidam com a coisa? Eles, muitas vezes em relatos, eles facilmente, a partir de certa altura, identificam, começam a identificar, começam a ter dúvidas. Começam a ter dúvidas e eles não, quer dizer, aquilo que eles mais fazem não é bater, é convidar a pessoa a sair. Convida a pessoa a sair. E é isso que geralmente acontece. Por isso é que eles têm muita preocupação em saber quem são as pessoas, em ter amigos, em saber o background da pessoa, de onde ela veio. Porque muitas vezes, atenção, quer dizer, as agências de inteligência, embora não é rádio, podem não parecer, mas também. Assim, eles sabem muito bem o que fazem com os agentes infiltrados. Os agentes infiltrados não aparecem na testa. Eu sou agente infiltrado. Vou fazer o meu trabalho. Não é isso que acontece. Eles não têm engraçado, não têm nada. São pessoas até... Prontos, fomos precisar se posar com as valponhas. Eles estão completamente integrados de muitos deles. Isso é que é coisa dos Estados Unidos. Muitos deles têm penas para cumprir. Tráfico, raconha, qualquer coisa. E o FBI chega para eles e diz, olha, não queres ir para a prisão? Não. Então vamos fazer o seguinte, vai fazer este trabalhinho aqui para nós, depois ficas livre de qualquer situação. E é isso que acontece. Tem aquela piada famosa da época da ditadura aqui no Brasil, né? De como, nesse homem infiltrado, era o camarada que mais participava e gritava mais que todo mundo. Essa é boa, né? Pessoas, estamos todos satisfeitos. Se não estiverem, também o azar é todo de vocês. Obrigado, foi um prazer. O professor Zubiti está disponível para quem tiver dicas de como atender o melhor valeirão da cidade. Eu acho que é de Stuttgart. Mas, se quem quiser ir conosco, nós vamos lá no bairro, hoje pela noite, sexta-feira. Exatamente. Exato. Muito obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.